Fala tio Chico, beleza? Oi Estevão Tô vendo a live aqui Boa noite Boa noite, irmão Eu sou Estevão de Campo Grande, Mato Grosso do Sul E eu queria pegar minha primeira moto Só que tá tudo muito caro Eu vi financiamento, já sei o que você fala sobre financiamento e consórcio que é uma bosta E eu tô pensando em pegar uma usada da LX Até uns 5 mil, 6 mil Pode ser uma Fan 125 Alguma coisa do tipo O que você acha? Será que compensa pegar uma moto usada da LX assim? Valeu, viu? Um beijo Estevão, um beijo Fih Que tal uma Pop 110i? Você juntar mais uma grana e financiar uma Pop 110i Junta aí pelo menos mais uns 3 pau e financiar aí 2 mil Uma Pop 110i Ao invés de pegar uma moto véia de 5 mil reais que vale dar dor de cabeça Que tal Estevão? Junta mais um pouquinho Pega uma Pop, véio Pop é super econômica Ela é desconfortável Mas cara, uma moto que não quebra Super econômica, vai te levar do ponto A ao ponto B Dá pra trabalhar Ela tá cara, 10 pau Se você já tem 5, por que não junta mais? Tenha um pouco mais de paciência Pega uma Pop, véio Zero Pega essas desgraças de 5 mil não, véio E eu não sou contra financiamento não, tá? Só que eu sou a favor do financiamento se você tem dinheiro pra pagar E dando mais de 50% de entrada Com 5 mil você já tem 50% Show Pô, mas que tal você juntar mais? Mais uns 3 mil Eu sei que é difícil Mas que tal você juntar um pouco mais? Vamos lá, não tem 3, tá mais apertado? 2, 2 mil reais Entra no financiamento Ou tenta dividir no cartão o restante Pega uma Pop, cara Pop Moto Zero Pop 110i Boa Tá? E eu não estou concordando com o preço da Pop Eu tô dizendo que é uma solução Eu prefiro que vocês peguem motos mais novas Moto de 5 mil reais é tranqueira Tranqueira Hoje moto de 5 mil reais você só vai achar tranqueira Tranqueira acabada que você vai parar mais na oficina do que rodando Porque é o seguinte, Estevam, o que que acontece? Você vai comprar uma moto de 5 mil reais Eu vou dar um exemplo que é o que acontece mais E algumas pessoas não concordam comigo Ah, porque você tem dinheiro, porque você tem moto A gente quer lascado, é a única forma Não, não é a única forma, não É porque as pessoas são ansiosas O brasileiro, em geral, é ansioso Ele é imediatista Ele não sabe guardar dinheiro Ele não sabe aplicar dinheiro Ele não sabe ter paciência Ele quer na hora É porque a vida, porque não sei o que Porque eu sou um lascado, porque eu não quero andar de ônibus Velho, mas de que adianta você pegar 5 mil reais? Aí vamos lá Pega 5 mil reais, compra uma tranqueira dessa de 5 mil Toda ferrada Toda carcomida Tem exceções? Tem Mas exceção não é regra Tem pessoas que cuidam bem de uma moto de 5 mil? Tem Mas não é regra É muito difícil Além do mais, o LX é um mar cheio de tubarões Tá? Muito cuidado pra quem vai comprar no LX É cheio de tubarão ali, viu? Cheio de golpista Então vamos lá Aí você compra uma tranqueira dessa de 5 mil reais Isso aqui é tranqueira E eu tô cravando aqui Tranqueira mesmo Você compra uma desgraça dessa Você vai ter que trocar pastilha de freio Vai ter que fazer revisão, tá? Tem conversa Você vai comprar uma moto dessa Por mais que o cara diga Tá revisada Mentira Você vai ter que trocar óleo Se tiver filtro Troca o filtro Se tiver filtro de ar Vai ter que trocar filtro de ar Porque geralmente é moto velha E você vai ter que olhar pastilha de freio Tem que trocar Se for freio a disco Você vai ter que trocar lá As lonas do tambor Vai ter que trocar pneu Só de pneu aí 200 conto 300 conto De pneu Tá? Se você fizer as contas De tudo isso que você vai gastar Vai bater Sem brincadeira Com a mão de obra do mecânico Mil a mil e quinhentos reais É só no ato da compra Porque se você comprar Uma tranqueira dessa E já botar na rua pra rodar Vai quebrar Não se compra a moto usada E já bota na rua pra rodar Não faça isso, tá? Comprou a moto usada É direto pra oficina Pra fazer revisão Lubrificar Trocar óleo Verificar tudo isso Pastilha de freio Olona de freio Cabos Lubrificar cabo Verificar pneu Geralmente essas motos Elas são vendidas assim Tudo meia vida Ou pra pior Então eu tô dando a real Da mesma forma que a inflação Carcumeu o dinheiro da gente Mão de obra aumentou De mecânico Peças aumentaram Porque as pessoas Elas compram moto Essas tranqueiras de 5 mil E aí pensa assim Não, eu vou comprar uma moto de 5 mil Economizei E o preço das peças Não aumentou não? A inflação só alcança Os preços das motos? Vocês acham que tudo não subiu? O custo da mão de obra do mecânico A peça Tudo subiu O pneu tá preço absurdo O pneu aumentou de forma absurda E sem pneu Você não tem segurança nenhuma Não adianta ficar rodando com o pneu Careca Então é um custo Então eu tô falando de mil A mil e quinhentos reais Pô Se você vai comprar uma tranqueira De Cinco mil reais Você já vai gastar Mil a mil e quinhentos reais São seis mil e quinhentos reais Pega uma Pop 100 Pop 110i Junta mais um pouco Tenha mais um pouco de paciência Aplica o dinheiro Tenha mais paciência Compra uma Pop 110i Ah tio Chico Pô Mas é muito lascada a moto E daí É uma moto Vai te dar economia Você vai rodar aí Quase 50 km com litro É muito econômica Barata de se manter Não quebra Quebra E você vai poder Se deslocar e trabalhar Não é confortável É Mas É muito melhor Do que você pegar uma tranqueira De cinco mil velha E aí com uma moto dessa Você começa É o início E aí você em breve Vai quitar E aí com uma moto dessa Depois você vende Pega uma melhor E aí você vai subindo Infelizmente A maioria das pessoas Não tem paciência Não sabe se planejar E não tem paciência Então eu tô dando a dica aqui Tá Quem quiser ouve E essa aqui é uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser se tornar um membro Obrigado.